TVVS.S, Diversidade no Youtube, estamos aqui do nono torneio leiteiro da Associação do Morro do Barbado e vamos conversar agora com o presidente da associação porque vai nos passar alguma informação e eu acho que na realidade você que nos acompanha vai ficar cada vez mais informado. Então o mestre aqui é o seu nome? Sérgio. É o Sérgio, né? É isso aí, presidente da associação e a gente tem os familiares do nono barbado. Muito bem, a gente está acompanhando hoje o programa aqui, tentando fazer o melhor, o nono torneio, tem que ser desprezado aqui para representar também. Vou trazer a cama para cá para a gente conversar mais um pouquinho. É, mas entrar assim, só no Vilhas tem uma boa quantidade? No Vilhas tem nove vagas. São dezoito vagas. São dezoito animais ao todo, né? Dezoito animais ao todo. Para ter mais, adoecer o tempo de vinho, né? Os animais ficaram... Esse tempo é porque tem muita carência, né? É, também. Os animais faltaram, mas não está usando mais bonito. Não está vendo ali já algumas imagens. São tudo alinhado, bem tratado. Daqui a pouquinho vai ter o peso do leite, né? Daqui a pouquinho a gente vai ir acompanhar também. E eu quero lhe dizer com satisfação que a gente está voltadinho do nosso canal. Obrigado. TPS.S.Diversidade, porque a gente colocou assim, acrescentou essa diversidade, porque é uma diversidade de matérias que a gente leva para o nosso público, né? De vez em quando a gente passa no evento e tal, e diferenciado. E isso, eu acho que encaixou bem essa diversidade. Encaixou, foi. Eu sempre estou assistindo o vídeo que você pode. Tá legal. Muito interessante. A coisa... Sérgio, quanto tempo faz que você está aqui na frente da direção da... É o primeiro ano. É o primeiro ano. É. Muita dificuldade para administrar o povo? É, até que então está tudo bem. É, é, é. Porque você tem alguma coisinha, né? Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Mais... Mais um... Mais um... Mais recurso, né? É, mais recurso, mais apoio... Mais apoio. Então, né? Mais gostado, eu já tive, assim, teve bastante dois meninos lá da... Terra Vila, de Itaiba estão aqui. Da o Augusto da... De Alberto, esse menino da... Da Grech. Parece que o menino tá aqui dando apoio, né? A Rancho Alegre. Muito bem. E a gente vai comprar um... Muito legal. E a cada ano, isso vai começando a ter uma... Uma repercussão mais positiva, mais somatória, né? Procurando melhorar, né? Exatamente. Nesse ponto, por exemplo, você vem acompanhando já somente o pessoal daqui, né? Vamos dizer assim, como o ano passado, né? É, só os associados que estão participando. Só os associados da associação. Porque o espaço ainda está... Estão compreendendo mais ou menos o que você quer dizer? Porque pelo espaço, né? Pelo tempo também de organização... Pelo tempo de organização, é. Mas a gente está... Cada vez que crescer mais, a gente está tendo mais... Só me transformar as associações para... Uma boa ideia, né? Participar de tudo. A gente precisa fazer cada um convidar as associações. Para participar também para... Uma que dá mais... Mais gente, né? Mais gente. Mais gente. Mais recurso também, né? É... E... Mas isso também... Isso também é uma possibilidade futuramente, né? Porque isso pode acontecer, né? É. Mas... A base está bem sustentativa. E a suda é boa. Futuramente, você pode agregar... Outras comunidades, né? Nesse caso, outras associações. Por exemplo, participando dessa área de produção. Exato. E essa competição, cada vez mais, vai ficando... Mais generalizada no município de Ventiron. Isso é bem legal. Pois é. Uma satisfação mais uma vez, viu? Você já era... Já era... Seguidor. Eu não sabia, né? Seguidor já. Já seguidor lá, deixando. Olha... Compartilha aí para a galera. Certeza. Vamos compartilhar. Valeu. Breve a gente se encontra por aqui. Malamente! Vamos queria parar aqui. Vamos aqui, 이젠. Vamos lá, Matias! Pra quem é? Eu também vou pegar as ruas. Oh, karna. E nós vamos lá, né? Vamos lá. É. Então, vamos lá. Segura aí! O quê? Oh, sh**t! Segura aí, por dia. R$ 14,00, R$ 310,00. R$ 14,00, R$ 14,00. Vou fazer o que? Oi, né? Você está esprezando? Vai ter outra, né? Com certeza tem que a gente vai ficar bem, né? Já eu compro, né? É uma boa, né? É uma boa, né? É uma boa, né? Quase, né? Pode, pode. Pode não, pode. Pode, não pode. Viu? É, não é, não é? Tá bom. É, não é, não é? Doze, novecentos. Marrandeira, de jefe, viu? Marrandeira, de jefe. Dez, umzeze e trinta. Marrandeira, de jefe. Marrandeira, de jefe em12, me vende, me vende, me vende, me vende, me vende, me vende. Doze, novecentos. Oi, Robertinho! Oi! O que é essa daqui? Surpresa! Dezoito, quatrocentos e sessenta! 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 Foi já. 26 anos de 16 anos de 17. Ela escondeu. Ela escondeu. Esse é. Esse é. Aladeiro. Não tem... É na penalização. É só na... Lavandeira. Na primeira, né? Bem cedo. Lavandeira. 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 Dezoito, quinhentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta? É. Tá muro. Tem outra. 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 Você notou, Sérgio? Você tá conversando aí? Tem outra. Tem outra. Mas também tem outra. Será possível, Roberto? Tem que escava. Ai, Chini. Agora vai taele. Eita. Tem da mão. Anhela antes... Tem outra. Tem outra. Tem outra. Tem outra. Tem outra. Eita. En roubando Exactly. Tchau, tchau. 16, 16 e 30. 16 e 30. 16, 16 e 30. A pessoa está morrendo. A pessoa quer confirmar, velho. Você fala de novo. Não, é porque a gente está falando aqui. Eu tenho que eu chamar a boca aqui da perna. Um fala de um lado, outro é para ter a certeza, né? Para não botar errado. Dizem que eu estou roubando. Não, 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 não. Não, 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 não 21-010 2-010